Edson e Udisson! Hoje eu sei que errei Vim aqui pra te pedir perdão, meu amor Não tem graça, não tem vida sem o seu amor Eu vencei e voltei Fui vencido pela solidão, só você Sabe as manhas do meu coração Andando nas ruas, queria te ver Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho, amava você De saudade de nós dois eu chorava Diz pra mim que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Diz pra mim que me ama Que o amor ainda é teu Diz pra mim Diz pra mim Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Diz pra mim Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Diz pra mim